Então é assim, nós vamos mostrar um pouquinho cada parte desse quilômetro. Eu sou Yudimara dos Santos e a minha parceira é Minenia Sul. Então vamos lá começar a nossa apresentação. Esse aqui é o rio onde tivemos acertos para chegar até Oriximinar e para chegar de volta na nossa comunidade. Essa daqui é um pavilhão da escola que funciona de 6º ao 9º ano. Então eu vou mostrar para vocês o resto da estrutura da nossa comunidade. Essa daqui é o escritório da internet, onde nós fomos contemplados como o projeto da internet. E bem ali é onde está colocada a antena da internet. Essa daqui é a igreja, onde acontecem celebrações aos domingos e o esculto também. Nela está o nosso padroeiro São Francisco de Canindé. Essa daqui é o outro pavilhão da escola e funciona a educação infantil aos 5º ano, onde tem secretaria, diretoria, copa, banheiros e biblioteca. Então tem também o nosso campo de futebol, que é esse bem aí, onde vocês podem ver a imagem. No lado do campo de futebol tem o barracão onde acontecem os eventos comunitários. Tem também a cozinha que está bem lá e os arvoredos. Então, gente, esse foi o nosso pequeno vídeo, onde nós mostramos a estrutura da nossa comunidade, o nosso quilombo, onde está situadas pessoas bonitas, negras e quilombolas. Então a gente espera que vocês gostem e que um dia possam reconhecer esse quilombo que é Jarawaká.